Comece a contar Como foi seu dia O meu ouvido tá pedindo melodia Que sorriso é esse Que eu não conhecia Só com ele sei que tô saudade E garante o meu ano de estadia No meu coração O teu sorriso e o meu olhar Perfeita união E hoje eu tô de bem com a vida Nada mais importa Tudo que dá bom Seu sorriso ainda melhora Tô de bem com a vida Nada mais importa Tudo que dá bom Seu sorriso ainda melhora O amor mora aqui agora 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 O amor mora aqui acumulesso E hoje eu tô de bem com a vida Nada mais importa, tudo que tá bom Seu sorriso ainda melhora Tô de bem com a vida Nada mais importa, tudo que tá bom Seu sorriso ainda melhora Tô de bem com a vida Nada mais importa, tudo que tá bom Seu sorriso ainda melhora Eu tô de bem com a vida Nada mais importa, tudo que dá bom O seu sorriso ainda melhora O amor mora aqui agora O amor mora aqui agora O amor mora aqui